Oi amigas, acabei de sair do salão Tem que ver como é que eu vou sair na rua E ver o copo de vergonha E ver o copo de vergonha Oi amigas, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem O vídeo de hoje vai ser um vlog de esta revelação E hoje é o grande dia, gente, da gente saber se é a Ayla ou o Gael E eu já tô aqui, ó, quase pronta, unhas prontas Maquiagem, o cabelo agora é só soltar Daqui a pouco vou estar tomando um banho E vou poder terminar de me arrumar E, gente, vou mostrar pra vocês como que a decoração tá tudo, assim, de real de linda Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação, que é muito importante Pra vocês não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui E sem enrolação, ah, e me seguir nas redes sociais, né, que ela me gostando tudo E é isso Bora lá, né? Lindo, essa primeira decoração ficou assim, ó Bem bonitinha Estamos esperando o Mati chegar pra poder estar colocando as outras coisas aqui Mas tá muito linda Ó Minha segunda decoração Que vai ser, que vai ser a revelação Aí os foguetes vão ficar atrás Bem escondidinho Gente, eu já estou aqui com o meu look Já comprei alguns acessórios E agora vou estar terminando de barco Com o momento durante E, gente, eu tô sempre tendo um feminino Intimidade, né, gente, que a gente tem uma outra agora É, tá todo mundo do ano Com o feminino das coisas também E eu já vim me arrumando Aqui o foco E a fotógrafa chegou Aí eu não consegui buscar a mãe dele A menina já tá vendo pra gente E começar a pegar as fotos Foi até bom, gente Eu ter feito a maquiagem mais cedo Com o que que acontece Eu ia fazer uma hora A maquiagem Aí ele me perguntou se eu queria O WhatsApp que você queria Eu preferi Eu já fiz a maquiagem O cabelo, o cabelo soltando Eu ia ter sobre isso Eu vou mandar as vezes Gente, o que ia falar por aí Vocês vão me ajudar Com algumas coisas E eu tenho que eu vou pedir pra vocês Com a minha escrata Se já não ficar no boca, gente Eu tô falando Ai, é muito bom E... Eu não sei o que ia falar É difícil porque tem isso Realmente, porque não vai O bafão onde eu fui comer Aí o bafão se eu lembro Porque agora eu vou pegar a mandalete E compro isso aqui E vou passar pra ver Qual que vai ficar melhor E a questão de sapato Gente A situação Tá crítica Porque eu sou só molhada Porque eu tava chorando E meu cinto molhou E ela tá passecando aí Aí E o sapato Tô na vida Eu vou comprar papete Eu vou comprar Eu pedi um Eu pedi outro Pra eles poder escolher pra mim Porque Eu tô invertida Meu cabelo Eu vou tentar tirar aqui Mas acho que não vou conseguir É cheio de grampo Só não conseguir Eu tenho que pedir Minha tia pra tirar Meu cabelo é muito pesado Gente Mas tá barrigo aqui Cada passo que eu lavo E o grampo caiu Tá engraçado Isso cair Vou tirar aqui Que é muito grampo Muito grampo Dá até preguiça Gente Então é isso Tô com o pernilho aqui De me arrumar E eu vou ligar vocês Lá no No Instagram E na hora que eu escolhi O sapato também Eu venho Mostrar pra vocês Qual que eu vou ficar Guarda os próximos capítulos Eu vou ler uma cartinha aqui Pra Vitória mais louca Não vou garantir Que eu não vou ter medo Não vou beijar Mamãe e papai Olhem ao nosso redor Vejam quanta gente querida E especial Está comemorando A minha vida Junto com vocês É muito bom Sentir esse amor Pela minha chegada E podem ter certeza Mesmo aqui Protegidinho Dentro da barriga Da minha mãe Eu posso sentir O quanto amado eu sou Eu sei Nossa, papai Eu sei Eu sei também Que esse amor Não nasceu com aquele resultado positivo No teste de gravidez Antes mesmo de existir Com um embrião na sua barriga Mamãe Eu já existia Em forma de amor E sonho no seu coração E no papai também Acredite Não foi por acaso Que eu cheguei na vida de vocês Eu escolhi essa família E fui enviado Pelo papai do céu Para ensinar E aprender com vocês Sobre família Amor Felicidade União Perdão E tantas outras coisas Que nós vamos descobrir Junto ao longo desse caminho Que já está só começando Sei que vocês estão curiosos Para descobrir Quem é que acertou o palpite Ou intuição Mas antes Deixa eu dizer Mais algumas coisinhas Sobre essa experiência Até aqui Mamãe Nem sempre é fácil Ter um serzinho crescendo Dentro de vocês Desculpa Pelos enjogos Pelas vazias Pelo sono Pela vontade de fazer xixi O deputou Pelos esquecimentos Que tanto fazem duvidar Da sua inteligência E os hormônios todos Que eu trouxe junto comigo Para bagunçar seu corpo E sua cabeça Espero que esteja sentindo Nada disso no momento Para aproveitar bem esse dia Te garanto Que vai valer a pena Cada um desses desconfortos Quando eu chegar Vou ouvir seu choro Vou ouvir o meu choro Sentir o meu cheirinho E reconhecer o meu olhar Bom, a partir daí Outros terrenos virão Mas melhor deixar isso Mais pra frente, né? Não vamos desfagar Esse momento tão pouco Papai Perdoa, mamãe O de fazer rodar a cidade Toda atrás de alguma coisa Muito esquisita Que ela resolveu comer No horário mais improvável Acredite Os desejos de grávidas São reais Pelo sim Ou pelo não Melhor garantir Que eu não vou nascer Com cara de nada Que ela tiver vontade, né? Não é? A água do pedreiro Tenha paciência Com as mudanças repetidas De humor dela E se ela te olhar Do nada Com cara de quem quer Te jogar pela janela Fica a dica Melhor sair de filhinho Será essa a ideia Para cá Tudo isso vai passar, papai E nós vamos passar Por isso tudo Juntos Com uma espécie De cursinho preparatório Para nova rotina E formas De se relacionar Que se darão Com a minha chegada Você vai ver Que é capaz de amar E se doar De formas Que até hoje Nem sabia que poderia fazer E por falar em humor Acho melhor A gente partir logo Para o momento de revelação Porque eu já estou sentindo daqui A ansiedade da mamãe E é melhor Não contrariar uma grávida Né, gente? Antes Só o último recadinho Eu juro Que sei Que independente do sexo Eu já sou muito Amada ou amada E espero Esperado por todos Saiba que esse amor Está ajudando A me nutrir aqui dentro E me desenvolver E crescer forte E saudável Até a hora de nascer Está sentindo, mamãe? Eu estou aqui Dando pulinhos de felicidade Por poder viver Essa jornada com vocês Vai ser incrível Como Deus planejou Descubra agora Se vou usar A maquiagem da mamãe Ou jogar futebol Com o papai A maquiagem da mamãe A maquiagem da mamãe A maquiagem da mamãe O que é isso? Amigas, olha o resultado do nosso chá revelação, ganhamos bastante coisa, ó, aqui tem uns lencinhos umedecidos, que veio muito, e bastante fralda, olha esse aqui, ganhamos também sabonete da mamãe bebê, sabonetinho, esse aqui é a Valentina, a criança dá até aqui já, ó, já usou dele, é muito cheiroso, mais sabonete, perfuminho da Jequiti, perfuminho da Turma da Mônica, as meinhas, esse daqui e esse aqui foi a minha tia que me deu, que como ela que sou do sexo, né, aí veio a blusinha, o sapatinho e esse perfuminho aqui da Jequiti dentro desta caixa aqui, ó, que aí ela mandou fazer e mandou a minha filhada me entregar, né, e veio junto, né, a cartinha que ela fez, que ela leu lá na hora, e esse aqui foi um dos elefantinhos que teve, né, em cima do bolo, teve o bonequinho rosa também, só que eu guardei ele já, eu coloquei aqui só pra poder mostrar pra vocês mesmo, mas olha pra vocês verem, gente, o resultado, bastante coisa que o neném ganhou, agora é estar colocando em cima do guarda-roupa, organizando as coisas, né, porque, meu Deus, e também, gente, ó, minha irmã deu um monte de roupinha, tá tudo aqui já, depois eu vou mostrar pra vocês tudo direitinho, tá, mas olha o que vocês verem, queria agradecer todos vocês que foram no Chá Revelação e que me ajudou, e inclusive, gente, queria aproveitar pra falar pra vocês que tá rolando uma rifa, tá, tá tendo bilhete ainda, vou deixar pra vocês aí no link da descrição pra você estar adquirindo o bilhete de vocês, tá bom? É, a premiação é um prêmio de 200 reais, e o segundo prêmio é um prêmio de 100 reais no Pix, e está valendo, tá, 5 reais cada bilhete, tá, então corre lá pra vocês já adquirir o bilhete de vocês, e é isso, olha pra vocês verem, gente, que tanto de coisa, tô muito feliz de ter ganhado isso tudo, e é isso. Então é isso, migas, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e vocês viram aí que vem aí o Gaelzinho, Gael Luca, pra fazer parte desse canal, né, migas, e eu vou tá deixando aí pra vocês o Instagram dele, pra vocês já estão indo seguir ele, que lá eu tô postando tudo pra vocês, e claro, me sigam nas redes sociais também, né, pra vocês não perderem nada, que lá eu tô postando tudo, mas tudo mesmo. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, e ativar o sino de notificação, que é muito importante pra vocês não perder nenhum vídeo que eu vou postar por aqui, e um super beijo, e até o próximo vídeo.